Mas vocês que acompanham o Amado também nas redes sociais, vocês viram que ele postou uma coluna nova lá no Metrópolis e aí ele traz o seguinte, que o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte chamou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para uma conversa, parece que rolou uma DR, pelo que eu estou entendendo aqui. E aí ele demonstrou um incômodo do governo brasileiro com algumas declarações recentes do diplomata em relação à atuação do governo federal no conflito. E aí só lembrando, gente, que esse embaixador, Daniel Zonshine, estou falando certo? É assim mesmo que fala, Gui? Sobrenome dele é Zonshine? Ele é o mesmo que se reuniu com deputados bolsonaristas para que esses parlamentares tomassem medidas legislativas para que o Brasil declarasse oficialmente o Hamas um grupo terrorista. E é o mesmo embaixador também que tem criticado o governo, criticado o PT, né, Guilherme? Conta aí para a gente dessa DR, dessa confusão aí entre os dois, por favor. Bom dia, querido. Bom dia, Vivi. Bom dia, Deluca. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O embaixador, ele, para a gente usar uma linguagem popular, ele estava pedindo. Ele, desde a semana passada, ele deu uma série de entrevistas em que ele foi aumentando aqui e ali o tom em relação ao governo. Em paralelo a isso, ele teve uma fala muito dura contra o PT. Mas o Itamaraty foi muito claro com ele de que não estavam chamando para essa conversa ontem no Ministério em função do que ele falou sobre o PT. O que ele falou sobre o PT era uma questão de partido, uma crítica direcionada ao partido, e não era o motivo pelo qual ele estava sendo chamado. Ele estava sendo chamado por declarações como a que ele deu à nossa colega Raquel Landim outro dia, na CNN, em que ele disse que faltava empenho do Brasil em tentar resgatar, negociar a libertação dos reféns que estão com o Hamas. Esse tipo de declaração é visto pela diplomacia como uma coisa que não constrói nada, que não cumpre o que é o objetivo, a essência do que é a diplomacia. Se ele tinha essa crítica, se ele tinha essa visão, ele poderia dirigir esse questionamento aos canais diplomáticos. Quando ele faz isso para a imprensa, na visão dos diplomatas, ele está querendo fazer política, ele está querendo criar uma situação de crise num momento em que os esforços, tanto do governo brasileiro quanto de diversos outros mundos afora, é de colocar água na fervura, de tentar fazer a coisa e desescalar. Nessa conversa, o responsável por África e Oriente Médio no Tamaraty, esse embaixador que você citou, Vivi, Carlos Duarte, conversou com ele, manifestou o incômodo, e o embaixador Daniel Zonschein deu a entender que vai recuar, que vai diminuir o tom do que ele vem adotando contra o governo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL